Olá, pessoal! Mais uma aula de progressão aritmética. E nessa questão 3, a gente vai falar de uma questão emblemática. Essa questão traz uma lenda. Primeiramente, vou ler aqui a questão. Qual é o resultado de 1 mais 2 mais 3 mais 4 reticências, ou seja, continua o padrão, mais 97 mais 98 mais 99 mais 100? Ou seja, a soma dos 100 primeiros números naturais. Então, ela é emblemática porque diz a lenda que um professor de nível infantil passou, estava entediado, não queria dar aula naquele dia, passou essa tarefa para seus alunos e esperava ter ali uma hora, uma hora e meia de descanso, quantos alunos se intertunham com isso. Mas é um garotinho chamado de Gauss, tá? Friendly Gauss. Ele realizou essa tarefa em surpreendentes 30 segundos. O Gauss, ele teve a seguinte ideia, e só terminando a lenda, antes de solucionar a questão, ele surpreendeu o professor respondendo ela rapidamente, dizendo que o resultado era 5.050. O professor, assustado, disse, como você fez? E aí, ele explicou, ele percebeu que somando o primeiro com o último termo, dava 101. Somando o segundo com o penúltimo termo, o resultado também dava 101. Somando o terceiro com o antepenúltimo, o resultado também dava 101. Ora, ele tinha observado um padrão que somando os termos equidistantes dessa soma aí, o resultado era sempre o mesmo, 101. Então, restava ele perceber quantas eram essas somas, né? Se a gente tem um total sem números, e a gente vai tomá-los de 2 a 2 para formar uma soma que resulta em 101, então a gente vai ter 50 parcelas de 101. E aí, ele matou rapidamente a charada, né? A questão que o professor colocou, 50 vezes 101, certo? Pode fazer aí o resultado dessa multiplicação ou dessa soma, é 5.050. Gente, aproveitando, vou falar para vocês que existe a formulazinha que a gente apresentei na primeira aula. Na verdade, estava escrito lá, e eu disse que depois falaria dela. Essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Essa fórmula é exatamente, ela vem desse procedimento aí, tratado pelo Gauss, pelo jovem Gauss, tá? Já que, o que é que ela faz? Ela pega o primeiro termo, soma com o segundo, e o resultado é o mesmo do segundo termo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, tá? Então, são parcelas iguais. Ele multiplica pela metade do número de termos dessa sequência, tá? Então, o primeiro termo mais o último, multiplicado pela metade, n sobre 2, é a metade do número de termos dessa PA, ok? Então, só para complementar e mostrar que o resultado realmente é 5.050, vamos usar a fórmula. A soma dos 100 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é o 1, mais o enésimo termo, a N, é o enésimo termo, nesse caso, é 100, ok? Quantos termos são? Também são 100 termos, dividido por 2, ok? Só reforçando, ó, o primeiro termo é 1, o último termo, o centésimo termo, como queira, é 100. Contando todos esses termos, nós temos 100 termos, por isso 1, 100, 100, e aí pela fórmula, divide por 2, tá? Fazendo essa continha, a gente vai chegar ao resultado de 5.050. 1 mais 100 dá 101, vezes 100, dividido por 2, que dá 50. Exatamente a mesma conta que a gente fez aqui, ó, 50 vezes 101, tá? 5.050, ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.